Ora, boas a todos! Eu sou o Daniel Silvestre e sejam bem-vindos ao próximo nível! Então, quem é que ainda não viu o trailer do filme de Assassin's Creed? Pois é, esta interpretação feita por Michael Fassbender vai mesmo seguir em frente e já tem data de estreia marcada, 21 de dezembro deste ano. O novo trailer oficial mostra Michael Fassbender e outros atores a trepar por paredes, a experimentar a nova versão esquisita do Animus e tudo isto ao som de uma música do Kanye West. Por que não Woodkid? De qualquer forma, o filme não parece inteiramente mau tendo em conta toda a história de filmes maus que existem de videojogos, mas os trailers nunca dizem tudo, vamos ter de esperar pela versão final para comprovar. O que é que vocês acharam do trailer? Acham que está mesmo ao estilo de Assassin's Creed? Ou acham que ainda faltam ali umas pinceladas para estar bem ao gosto daquilo que nós gostamos na série? Deixem os vossos comentários em baixo. E de Assassin's Creed vamos saltar para Star Trek. Foi anunciado que Star Trek Online vai chegar no final do ano tanto à PS4 como à Xbox One. Como seria de esperar, o jogo vai ser free to play e vai beneficiar de vários anos de conteúdo que já foi lançado na versão PC. Neste jogo vão poder escolher uma personagem dentro das várias raças do universo Star Trek e partir à descoberta com os vossos amigos ou desconhecidos. Já jogavam Star Trek Online no PC ou gostavam de jogar? O que é que acham desta conversão para as consolas de nova geração? Deixem as vossas opiniões em baixo. E por fim, as últimas novidades estão relacionadas com Monster Hunter Cross. Pois é, agora conhecido como Monster Hunter Generations no ocidente, já sabemos que ele vai ser lançado por cá a 15 de julho. Além de poder encontrar o jogo nas lojas por esta altura, também vão poder encontrar uma consola limitada de edição especial da Neutras DS XL. Esta tem uma cor azulada e os símbolos da saga. No entanto, não vai ter um jogo incluído no seu anterior, por isso, se o quiserem comprar, vão ter de o fazer à parte. Tal como o anterior lançado na Nintendo 3DS, aqui vão poder jogar ou sozinhos, ou também modos cooperativos online contra vários monstros que vão estar disponíveis, assim como várias localizações, mesmo próprias deste jogo ou vindas de jogos anteriores. E assim chegamos ao final deste bloco de destaques. Não se esqueçam de fazer like, partilhar e subscrever o nosso canal se ainda não o fizeram. Visitem-nos também em próximo-nivel.pt, onde temos mais informações sobre videojogos, cinema, anime, séries de televisão e por aí a fora. Por isso, vemo-nos no próximo nível. Tchau, tchau.